Podemos dizer que hoje estamos aqui diante de um grande exemplo de atitude que resulta dessa parceria. Entre o lançamento de medidas que foram feitas no dia 23 de novembro e a transformação das medidas em lei, foram 49 dias. Isso é a prova de que com parceria é possível construir um Estado melhor para todos, com a agilidade que a sociedade sempre espera de todos nós.